Termina aí a história lá que você tava falando do seu filho, mano. Da mudança, da sua avó. Da mudança, né? Então, tava morando no apartamento, né? Aliás, gostei bastante que eu sou mó quietão, mano. Eu sou mó tiozão. É bom, né? Eu não sou chato, eu não sou chato. Não é, você... Só com quem é mais próximo, assim, nós acaba sendo, né? É, mas falar pra você, gostei bastante do apartamento, só o que acontece. Ali, né, até Deus me, né, todavia me ajudando, mano. Trouxe na minha mente o quê? Que, às vezes, é sempre bom nós dar dois, três, quatro passos pra trás, pra dar dez pra frente, quinze ou vinte, se for da permissão de Deus. Então, lá eu tava gastando um dinheiro que já, sabe? Então, isso pra você, né? Pode ser que, às vezes, tem pessoas vendo que... Meu pensamento era esse, pô, me sinto bem aqui, eu moro bem, apartamento aqui, sabe? Legal, né? O padrãozinho, né? A segurança pra esposa, pro filho, né? Tinha um lazerzinho lá, piscina, um parqueio pro moleque, né? Só que o que acontece? Muito gasto, à toa, porque acaba nem usando o lazer. Piscina não acaba nem usando, então, tipo assim, falei, opa... E agora na pandemia, então? Vou dar um passo pra trás. Não é que eu pagar caro num aluguel condomínio, sendo que não é nem mil. Uma casa é muito melhor, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, mano. Uma casa é a melhor coisa do mundo, mano. Já saio, já vejo minha motoca lá, meu carro é diferente, mano. Ah, não, é a melhor coisa. É diferente. É a melhor coisa. Eu já morei em casa com meus pais, mano. Diferente, mano. Aí quando eu fui mudar pro apartamento, eu... Às vezes eu esqueci um bagulho lá no apartamento lá em cima. E eu, cara... Desce de novo. Ah, senhora, tem que subir lá em cima, mano. E aí, às vezes, alguém tá no elevador, o elevador não chega. Você tá com pressa, você vai de escada aí. E até em relação mesmo à família, se você quiser fazer um churrasquinho... Ah, não, isso aí não tem. Um barulhinho assim. Não tem, não tem. Porque por mais que... Eu não faço, não tem, mano. O cara, a pessoa pode ser mais em paz e quieta possível. Uma hora ela quer fazer uma resenha, um churrasquinho. É, com os chegados, e aí não dá pra você ficar até mais tarde falando um pouco mais alto. É, você não fica à vontade, né, donas? Porque, tipo, qualquer barulho... Oh, calma. Como é que é, Pitty? Quando dá o horário, como é que é? Oh, calma. Ei, oh, para. Murilo, guarda esse brinquedo. Meu moleque... Calma que você vai ver. Irmão, não, eu já sei, ó. Uau! Mas, ó, eu não reclamo de nenhum vizinho, porque, ó, meus vizinhos lá, mano, as crianças tá com terror. A minha vizinha lá, nem sei quantos filhos lá tem. Eu também, eu... Moleque, mano, as crianças tá com terror, e grita, e pula, e tá, e pá, e pá. Eu nem reclamo, porque eu falo, mano, por que eu vou reclamar do bagulho? Eu achei que o bagulho ia subir. Porque daqui a pouco vai ser o meu, mano, eu não vou reclamar. Se alguém falar, eu falo, mano, não reclamar um bagulho pra você. Caralho, nunca reclamei, mano. Eu também não reclamava, mano, mas se aquele tá aqui reclamavam de mim, mano. Reclamavam de você? Então, já chegaram a reclamar de mim, mano. É por causa do meu filho, né, mano, e tal. É moleque, né, moleque pula, e na quarentena, como é que deixa o moleque preso dentro de casa? É que, tipo, relacionado a isso de apartamento, moradia assim, tem que ter bastante compreensão. É, não, quando você mora em apartamento, mano, você tem que entender que são várias pessoas ali, você tem que colocar na balança. Mas, pô, o cara nunca, né, mano, nunca ouço nada, pô. É. Entendeu? Coloca na balança a situação, né? É que... Mas eu mesmo, difícil receber gente lá, ainda mais agora em pandemia. Meu filho tá pequeno também, não tomou nem as vacinas direito. O senhor já tá... O senhor tá há quantos anos tempo, Fio? O meu tá com... Vai fazer... Três anos, mano. Caralho, seu filho é muito inteligente, mano. Tá com dois anos e... Onze meses e pouquinho. Ele já peda lá umas bikes? Mês que vem agora, dia 14. Ele peda umas bikes já? Não, ele tem uma bike lá que ele desce a rampinha de casa e entra lá pra casa. Ele gosta? Cê acha que não? Hã? Sô louco? Ama? Tá no sangue, irmão. Não, porque às vezes, né, mano? Irmão, tá no sangue. Eu, mano, meu pai era viciado em moto e passou pra mim. E tipo assim... Meu irmão gosta mais de carro e de música. Eu já gosto muito mais de moto, hein, meu pai. E eu vi que ele, né, ele tá no sangue. Porque, tipo, eu nunca fui estimular ele mesmo. Tipo, vai filho, vamos na moto todo dia, não sei o que. Não sei o que moto, sabe? Tudo moto. Isso já é uma estimulação pra uma criança, né? Eu nunca estimulei ele. Tipo, filho, vamos andar de moto? Vamos. Aham. Vai dar uma voltinha. Sabe aquela... É, tá aquela... Sim. Agora já era, agora tá... Eu vi que tá... Ah, milhão. Tá, milhão. Cara, quanto tempo que dá pra dar uma volta de moto? Não vejo a hora. Ah, então. É a partir dos sete anos, né? Não, pode. Isso aí é o que pode, né? Mas quanto tempo que você andou? Ah! Não, eu ando com ele, tipo, desde... Tipo... Quando ele já sentou... É. Já era. Já senta, então já era. É isso mesmo. Já foi embora, filho. É isso mesmo. Ah, não vou não. Ah, volte.